Enfim, estamos em uma missão bem treta, que eu me lembro de cabeça, e temos que matar todo mundo, que é a pior parte. Vamos ver o que a gente tem que fazer aí, né, velho? Não é o zinviks mais agradável, se torna. Já pegamos um grupinho interessante. Desenvolvindo a posição. Eu avancei. Eu vou. Estou confiando em você. Então eu vou continuar com a água em frente. E aí, fritinho, boa noite. Pura, achei que eles tinham dado pra caralho, velho. É, essa missão está muito triste, velho. É muita gente, velho. Mas vamos lá, né. Porque eu nem lembro como estava essa missão, então... Já vai um motivo pra me fuder. Tá. Tá. Hum... É, Speed mataria o Siptoid, mas não me errei nem nada. Vamo pra você. 10-4 10-4 É bom eu tentar matar ele com alguma arma e depois eu finalizo ele Se eu vir até aqui Não é garantia, mas deixa eu vir até aqui 100% Ainda assim não mata Ainda assim não mata Não tem um setor de 3 Não tem um setor de 3 70% não é dos melhores Eu vou arriscar dar um em sério aqui Porque ela só precisa tirar... aqui é o dano máximo Só se der o banish, vamos ver Você é banish! É, ele ignorou completamente o outro negócio Eu não quero por quem aqui? Pelo Sictoide? Não vai adiantar, se eu ficar aqui em cima eu vou só tomar tiro O que tem aqui? Não vai adiantar com ele 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 O que eles estão indo, Blaine? Não vai adiantar com ele É o menor que a gente cair até o canto ali de trás Não vai adiantar com ele Não vai adiantar com ele Estou morto! Estou morto! Estou morto! Estou morto! Estou morto! Eu tenho minhas ordens! Estou morto! Estou morto! Estou indo! Estou morto! Estou morto! Estou morto! Estou morto! Estou morto! Estou morto! Não tem problema! Como velho? Estou olhando para todos vocês! Como é que ali você me vê? Mudei de ideia! Não quero afetar aquele grupo ali não! Não quero ficar dando dive em high ground para caçar os caras não! É um dia maravilhoso... Eu estou confiando em você! Correndo! Eu vou rapidamente! Certo, commander! Tchau, tchau. Você cai atrás e você está em seu próprio dia. É um dia maravilhoso. Estou acolhendo a terra. É hora de motores. Eu corri. Um longo prazo. Procure a terra. Estou indo. Estou indo. Vamos começar as brincadeiras, então. Não há mais criação! Você está deixando! Boa? Tudo bem! Vai ser forte! Penis-1-5, assista os avanços. Não haverá nada para nos recuperar uma vez que a área seja segura. Eu já vi você antes. Eu já vi você. Você escolheu eles todos hoje. Eu acho que eu vou te matar. Eu não vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Simplesmente muito bom. Não dá tempo de limpar um grupo antes de vir outro. Eu faço um ataque. Mas eu mantolo não você tem que... Se eu não gosto. É... Só te matar. Deixa eu estar a fazer de novo. Não vou naquele pixel né? Porque aparentemente eu não vou naquele pixel. Cadê você? Pode começar com crítico, muito bom. Apenas eles perto! Eu tenho um tiro de inimigo de 4 quadrados Então eu tenho que ativar esse close em caixa Eu vou vir pra cá então Eu posso dar dois tiros Você não revelou o grupo lá atrás, que tem bison ali do alcance Tá, não revelou O que você esperava? Eu não ganhei a bagaça Legal Legal o jogo Boa Não tem arma de penetrimento B1 Bem bem B1 Pode ser Não tem arma de penetrimento G1 ,ombo Não tem arma de penetrimento Não tem arma de penetrimento Oi Arthur, boa noite. Deixa eu falar, eu tô gordo já. Hoje eu tô medicado, então eu tô meio drogas. É, não adianta nada, os cara veio não assim. Não, não vai ter rifle de hoje. E aí Tá, deixa eu ver o outro save pra gente vir a partir daqui. Vamos lá. Ahn 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 54%, não é muito bom não. Por que eu deveria tirar? Estou indo Eu tenho o... Vem Ele está vivo ainda Estou procurando a lua na amostra É tudo certo O Pokémon é um pouco mais perfeito. Atacos pesados! Foda-se! O Forteja está morto. Assim o seu ataque não faz muita coisa. Foda-se! Foda-se! O Forteja está morto. O Forteja está morto. O Forteja está morto! Foda-se! O Forteja está morto! Foda-se! Foda-se! O que é que deu o Overwatch cara lá atrás? Ok Acho que esse cara ainda não tem contra de ataque, então eu não me lembro Dá uma bicura na cara aí Ainda tem mais duas granadas aqui, então toma Aquele ali ele tinha stun ainda Esse daqui já stunou, mas vou matar mesmo assim Ahn... Eu acabei de aproximar Vou fazer ele sair da... do cover ali Enfim de fogo na minha posição Estou a partir de um crito Estou a partir de um crito Esse aqui está um pouco Cala a boca porra Cala a boca porra Cuidado com os inimigos que ele deseja Acabei de ver Vou tirar o controle Para pegar um órgão, o cara vai ter que dar a cara ali Se não vai tirar ninguém Eu preciso de um inimigo! O fogo está sendo fechado aqui! Se a gente for muito pra frente, vai acabar revelando o equipamento Mas vou arriscar Sumidão! Vamos pegar uma posição melhor agora Descobre a distância Absolutamente! Volta na linha! Precisa a arma Reloadando a munição O fogo não pode parar Menace 1-5, veja aquelas crates de suporte Se você destruir, não haverá nada para nos recuperar uma vez que a área está segura Sem problemas, boss Vamos! Volta! Vamos para o Overwatch Eu aguento a sua aproximação e defesa a detecção Um de nós está em problemas profundos Descobre o jogo Eu achei que tinha só o grupo do... 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 Agora... Aparentemente você estava enganado Eu est Shocked Tu deixou! Toma! Toma novamente! Uma coisa certa! Me nãoenceu Eu tenho a saudade de jogar com essa música. Fica frio aí, amigo. Fica frio aí, amigo. 72%, manda bala. Toma. Toma de novo. Boa, garoto! Tem outro ainda? Um Elite Gunner? Você tá no full cover aí, né? Acerta o Elite Gunner aqui. E aí, Dilma? Boa noite, tudo bem? Tem outro ainda? Sem despedir. Você tem um ataque. Você tem um ataque. Parece que não é possível. Perdeu o bônus evasivo? Boa. 70% Reaper. Confia? Eu confio. Se você confiar, eu confio. Boa, garota! Sensacionales. Sai louco, a Máquina, a besta enjaulada com ódio. Simplesmente Reaper. Launch order confirmado. Ok, todo mundo ficou de boa aí, é o momento de descansar agora. Respira em fundo. Em teoria, temos só mais um grupo agora. Vai salvar de novo, né, porque eu não sou besta. Só um pouco besta. E eu também gostaria de que o outro grupo, ele, ele que me achasse, não que eu achasse ele, porque é um grupo bem chato. E se eles virem atrás da gente, né, não vai ser legal. Então, vamos dar um turno de reload aqui. Eu preciso reload. Principalmente porque minha Reaper tá sem munição. Eu coloquei essas cartazes mesmo. Atacando em vista. Eu estou assistindo. Ninguém vai cruzar. Alguma hora eles vão ter que dar a cara aqui, velho. Estou indo para fora. Estou muito puto com a Google. Por que, mano? Ainda nada. Vou tentar dar um passo pra cá com a Reaper. Pra ela ter uma visão melhor. Não vou deixar eles passarem. A gente está abrindo agora! Descate. Eu estou entendendo agora no YouTube. Está dando erro na rede. O YouTube está normal pra mim. Mas a minha pediu pra logar de novo hoje também. Eu não sei se... Está a matar a hora! Eu vejo tudo. Está aberto. Não tem problema. Não tem que vir agora. Eu prometo que você não pode. Acho que era bom aproximar vocês um pouquinho, senão ele vai revelar a espada e não vai revelar vocês. E eu acho que eles vão aparecer esse lado aqui do Treg. Os Reapers sempre estão em direção. Eles estão indo. Não tem tanto caminho para vocês andarem. O mapa não é grande. O mapa não é grande. Eu estou indo! O mapa não é grande. Não tem problema. Vem investigar aqui porque seus amigos estão quietos desse lado. Não, cara. Vem aqui, velho. O mapa não é grande. 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 Eu estou em guarda. No controle! Não desistir! O mapa não é grande. Não está na frente. Está na frente. Eu estou em guarda! Eu estou em guarda, eu estou em guarda. Vamos lá! Desculpe, eu detectei algo. Ninguém vai cruzar. Está sob a minha camisa. Sem problemas. A camisa vem naturalmente. Desculpe. Eles vêm para nós. Eu vejo tudo. Tem que coberta! Desculpe. Alguém move no distanço. Desculpe. Posso fazer isso o dia todo, máquina. Não tem problema. Eu sento o seu movimento. Desculpe. Utilizando o hook. Desculpe. 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 Tem que botar todo mundo no seu lugar. Não está muito longe. Desculpe. Locamento confirmado. Um longo caminho. Desculpe. Você ouviu algo? Desculpe. Desculpe. Tem que olhar para a avançada. Desculpe. 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 Tô, quem é o primeiro? Olá, tudo bem? Tá, esse sectoid vai morrer rapidinho. Vamos trazer aqui você pra cá. O próximo que tem ali é um Muton. Tem que separar um pouco vocês aqui que senão vai dar ruim por causa da granada. Tá com visão de quem, velho? Caralho! Através do mapa, nossa, o Reaper vai dar uma bala aqui, hein? Pimba! Mas não matou, mas tá bom. Não matou o caramba. Morre aí, otário. Pimba! De novo. Tchau, zumbizinho. Escondidinho, foda-se. É você que eu tenho um escondidinho aí, foda-se. Só pra você... Espeque-vem pra cá, ó. O cara vai subir ali, talvez eu não vou se bloquear, sei. Eita porra! Isso eu não sabia que esses skills faziam, velho. Cacete! O cara levantou 16 zumbis, mano. Tá, foram três. Eita porra! O Endgame não consegue subir aqui? Olha isso, mano! É o próprio The Walking Dead! Onde? Eles podem subir por... onde? Agora que a faquinha não mata, velho. Mas... Vocês terem um em série? Ele tem três tiros só. Deixa eu dar um reload primeiro. Eu vou ativar o em série agora. E aí eu dou bala. Pimba! Pimba! Nós estamos comprimidos. quando você esperando. Se inscrevam! Onde? É? Onde? 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 Ainda! Esse bicho me dá medo. ai Esse tomou. Não? Nossa, o cara errou o zumbi, velho. Ah, não. O zumbi é 100%, cara. Ah, não. O zumbi é 100%, cara. Eu não vou deixar eles passarem. Eu nem estou vendo o bicho, mas se ele não está atirando está ótimo para mim. Foda que ele não abre essa casca, né, velho? Hum, pegou só em um, né? Acertar os dois? O zumbi é 100%, cara. O zumbi é 100%, cara. Ainda tem essa desgraça de Mutum Elite aqui. O zumbi é 100%, cara. Nossa. Eu tenho algumas ideias do que fazer aqui, velho. Vou precisar dar um save game aqui porque a situação é tensa e dramática. A primeira ideia que eu tive é limpar esses zumbis. Eu vou precisar de stunar esse cara aqui. É perto que eu não posso andar se eu for fazer isso que eu quero. Então, peraí. Vem para cá. Precarrega. Só tem visão do cara aí? De zumbi? Aí complica, né? Aí todo meu plano foi jogado abaixo. E aí surgiu. E aí... Vem para cá. Vem para cá. Tá, tem aquele stunno para respirar um pouquinho aí. Eu preciso de munição! Eu estou usando essa desgraça aqui, mano. E você que está imune por hora, vamos dar bala, né? Sua armadura ainda está em casa, pronto para sair da admissão. Oh, eles estão com o fogo aqui! Eu não me sinto tão bem! Primeiro vamos dar um reload. Beleza. Agora vamos pegar essa cidadã aqui, do globo, e vamos dar um banish. Toma, seu desgraçado! Eu acho que vou parar de atirar porque errou. Tem mais munição, toma de novo! Lixo! E você também! Lixo! Agora falta só você! E aí, o cara morreu, mas está aqui ainda, mano. Olha lá! Fantasma! Eu não posso ter cuidado com você! Poxa! Você conseguiu subir aqui, mas subiu porquê? Poxa que doideira, mano. Por que você não é tão bom assim, drovenor? Agora ele é uma unidade mecânica, então você pode jogar aqui a correntinha, correntinha elétrica Solado lixo Ufa Isso aqui não foi fácil não, tá? Gente pra caralho, velho Eu vou tocar a patria aqui Prenda uma Claymore no inimigo, não alerta o inimigo, a mina irá explodir quando o inimigo Eu quero ver como é que é esse daqui E você... Garrafia da charge Achei interessante isso daqui, sempre que os inimigos fizerem uma ação no seu tour, você vai ter uma lembração imediata Parece interessante Dedicação a seus pontos extra Deixa eu salvar aqui Confesso que não lembro nada da nossa situação Examinar o portão psionico, isso é no Shadow Chamber? Ah, mas já nos examinou esse portão psionico? Estou confuso agora É que aqui não tem nada além de render então Ah, tem que melhorar a Shadow Chamber, é por isso Para melhorar a Shadow Chamber a gente gasta 250 E 1 Elyon Core Ok Está upgradeada E agora tem que pesquisar aqui a Shadow Chamber Só terminar de pesquisar esse da fábrica ali que tem um dia restante E a gente já vai Ok Começar a liberar a região Seis dias Mas a região está complicada, não vou mentir não Deixa eu ver quem está disponível aqui para tal Ah, o Shadow Chamber já se prontificou aqui né Está faltando alguém de vocês, não está não? Ah, o Mecha está ferido O Quantum está treinando O Mighty Morphin está ferido Acho que eles foram lá numa base recentemente né Vamos mandar o Sint nelas, vai Porque está todo mundo aqui Light Moderation A gente dá um boost Mas também é um boost O Neveira Não dá um boost Mas também tem uma variedade Que arma é seca! Aperta... Ok... É isso, estou levando 3 magic hits Ótimo Vou só dar um boost na missão para ajudar vocês Skyranger, em posição para o deploiamento Em posição para o deploiamento Nós somos victoriosos E o clima é bem rápido Eu não estou precisando Intel também não Reduzir o progresso do avatar Acho que vou pegar corpos Vai o Doom que acabou de voltar de missão Às vezes está fazendo bound com quem? Quem foi a sorteada? Não vai dar para ver nessa tela Acho que foi o Doom e o Daish Que saiu para fazer bound A dupla dinâmica Vamos ver Deixa eu ver É eles mesmo Pega essa dupla de milhões Nossa, o tamanho do Gatekeeper nessa tela aqui Milhões de cadáveres então Não vou fazer ele ainda Não vou fazer ele ainda Não vou fazer ele ainda Agora a gente vai lá para a Shadon Chamber Shadon Chamber E vamos pesquisar aqui Portão Piscionico Os dados de coordenadas do mapa Recuperados do cérebro do códex Nos levaram a isso Com dois artefatos piscionicos Incorporados nas profundezas do deserto A questão é Se isso é realmente uma porta de entrada Então que é do outro lado? Um monte de bosta Um monte de bosta Ali eu nem tenho a região espalhada ainda Feral Hive Smashing Grab Cinco dias Moderate? Não, não vou não 200% aqui Para Para velho Tô tentando clicar na missão Cacete 22 Emboscar para reduzir a força dos caras aqui Vamos lá Esperemos cycle Não vai ser tão fácil Que não tá fácil essa região de verdade O negócio tá realmente complicado E vocês não tem tantas habilidades Igual os Os Slayer né Mas eu confio que vocês vão conseguir Mas vamos tentar ir com cuidado Fazer um tempo que eu não fiquei doente também Acho que a última vez que eu fiquei doente Foi quando eu tava Quando eu fui comer aquela famosa Batata cheddar e bacon Sabe? De procedência do ouro idosa E eu acho que o cheddar tava estragado E meu amigo Eu achei que eu ia morrer Porque deve ter chegado perto Tipos de A posição está obscura. Posições obscuras. Entendido, vai sair. Entendido. Entendido. Acabando na posição do target agora. Acabando na posição do target agora. Eu quero. Roger, de Deus. Eu tenho que pegar o ar. Parece que há hostiles aqui. Aqui tem uma galera. Que isso, gente? Será que tu pode? Oxi, o cara explodiu tudo aqui, mano. O que aconteceu, velho? Eu não fiz nada. Eu literalmente não fiz nada. Posição confirmada. O inimigo está acertado. O inimigo está acertado. Isso é aprovado. O inimigo está acertado. O inimigo está acertado. Ele tem um jogo de atividade. Eu tenho que ativar eles agora. Mas acho que eles vão chegar mais perto, hein? Temos lá agora. уже não ordens confirmados, em marchão eu estou tocando como se eu tivesse ativado eles, eu não ativei ninguém scan, mudou para o Obvo Watch Eu preciso deixar o preço Tomara que morra, queimado. Oxê! Estão puto com o sector podre, é isso? Nossa, acho que vou esperar aqui quietinho, velho. Vou esperar quietinho. Opa! Olá, tudo bem? Olá! Fire on the hole! Vai tomando uma granada todo mundo aí. Vou até sair de perto desse carro aqui que vai dar bosta. A granada vai cair linda aí, velho. Vai ativar o sector podre lá atrás também, eu acho. Não? Perfeito, então. Pô, já ativou, não é? É, já ativou. Tá, vamos sair de perto desse carro aí que eu acho que vai dar ruim se explodir aqui, né? Vai pegar até o meu carinha aqui também. Me cancho de esperar. Tá... É... É... Aqui... Acho que vou ter que vir pra cá. Aí aqui vamos explodir. Gatapimbas! Gatapimbas! Ah, não ia matar, eu já sabia. Aqui... É... Se tem uma flecha, né? Pesar... пол de versus-cup! Por favor, senão. Pensei. Pensei. Não será mais fácil, ngue. adosm, падa. E aí tio, boa noite. Cara, eu acordei melhor depois de ontem, só que hoje eu fui lá tomar as vacinas que apesar da tomada do Covid e da gripe e eu estou ruim de novo. Então estamos nessa aí, sobrevivendo. E aí? E aí? Não, foi mesmo! Não... É claro! Não, eu não vou transformar o caminho! E aí? Não! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tome! 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 Tá indo e sobreviver. Dois Grazy, mano. Uuuu! Nossa! Ah! Uh! Errou! Parry! 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 Não tem. Puta, mas esse é lindo. E aí, Mateus. Boa noite. Ui! Tome! Tome! Ui! Ainda bem que errou. Tá pegando fogo, bicho. Tome! Tome! Ok, preciso matar o cara do... Escudo aqui. Vou tomar uma volta de quem? Da Viper? Tome! 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 Desenvolvindo! Se eu der 2 tirambaços aqui acho que vou ter que deixar o principal depois 2 tirambaços aqui Ta Putz grila bicho Já matou Não tem nada que me derrubar 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 Rápido e seco na minha frente Rápido e seco na minha frente Em posição Estou fazendo o fogo Estou fazendo o fogo Estou fazendo o fogo Ai 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 Ta de boa Ta de boa Ta de boa nada Ai caralho Não Não É Não tem nada que me derrubar 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 Você está me derrubando É melhor Descobre 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 Minimal Eu posso amarrar A arma tremendo pra caralho Que isso Descobre 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 A bomba no target Descobre 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 Coloque o fogo por aqui! Tudo bem, isso vai funcionar! Tudo bem, isso vai funcionar! Espero que não tenha um lugarzinho melhor para colocar você, que vai te matar imediatamente. Vou deixar você aqui, vem para cá. Vai dar um tiro na base desse cara aqui para mim. Vamos, como é isso? Posso usar alguma armadura aqui. Peguei isso, suprações hostiles. Peguei isso! Peguei isso! Peguei isso mesmo, ia dar mais dano. Como seu movimento adicional vem para cá? Ele saiu do status agora, se ele correr ele toma. O que ninguém está on, pediu? Tome! Isso foi perto de mim. Fiquei até medo skill, só mata essa porra logo É que eu vou resolver essa bagaça agora Dois de vida Some daqui meu Caminhãozinho vai explodir galera Se eu fosse vocês eu teria saído daí Mas agora é tarde demais Prontos para roxar Prontos para roxar Eu vou Prontos para roxar Prontos para roxar Quanto é isso agora? Sem armazão aqui Eu o escuro Sem armazão aqui Eu o escuro Sem armazão aqui Tô muito doce para dobrar os dedos Coceira Ai 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 Vem até aqui que você vai flanquear aquele cara ali pra mim Oito 83% no granadeiro Ou Deu um super geral ali velho Dá pra acertar 3 deles Deu um super geral Acerta, acerta, acerta Boa garoto Boa garoto Toma O crítico morreu Não se sentia bem Não sentia bem Se ele tá no escuro tá de boa Ai meu Deus Vai caster dos dois Móma também Vai no chão Agora acabou a munição Ae você vai dar uma overwatch porque ele é chato Oh, yeah. O que eu estou fazendo com isso? O que eu estou fazendo com isso? Você está quase sem nada. É muito tiro. Vai para onde, amigo? Eu estou com ele. O arsenal terminado. Sem problemas. Vamos avançar. Não sei quantos já foram, sinceramente. Mas já foram bastante. Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Vamos para a localidade. Vamos em local. Vamos para a localização. Vamos! Vamos! Vamos para a localidade. Vamos para o local. Eu tenho medo de ativar um grupo sem munição. Eu posso lidar com isso. Eu posso lidar com isso. Eu posso lidar com isso. Sem problemas, boss. É difícil de esperar ao redor! Vem se derrubar! Vamos lá! Vamos lá! Muita! 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 Tem que ter cobertura. Afirmativo! 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 Aqui eu venho! Movimento aqui! No Overwatch! No Overwatch! Vamos fazer isso! No Overwatch! Você de novo! Oh! No Overwatch! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Onde você está? Estou indo! O que você quer dizer. Vamos nos movimentos. Eu vou. Você está indo comigo. Vamos para a Overwatch. Vamos para a Overwatch. Tem que ir. Vamos para a Overwatch. Vamos para a Overwatch. Esse cara nunca abre a defesa dele. Eu estou bem. Eu estou bem. Tomou ele. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Estou em movimento. Estou em movimento. Onde está o Arcon? Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Pronto para engajar! Vai dar para mim dois tiros nesse cara aqui Complicado em frente! Onde está ele? Você sabe que isso foi bom! Corre e acalte! Aqui eu posso dar outro Supress Só para atrapalhar um pouco a vida deles E toma mais um rompido aí, que vai ficar bom Abre a armadura! Obrigado Onde está ele? Explodiu um carro! O negócio explodiu muito longe! O que é? O que é? O que é? O que é? Estão todos por mim! O negócio destrigou muito mais cor do que eu estava esperando fazer o DCB O que é? O que é? O que é? O que é? Prontos para engajar! Voltando na linha! Vamos mais uma vez de área supress... Não, não vai precisar... 61% Na verdade dá um supress normal O Codex Para tirar o Overwatch Não, pera, não é ele que está de Overwatch, é lá em cima, né? É, esquece E até aqui 39% Ok Não, não vai precisar Estou na hora Não, Arthur, não vai ter RPG Ok, eu tenho um golpe Cacepa Aí eu tomei Estão em minha posição! É a arma! O que eu acho que tem o que fazer, né? É a arma É a arma É a arma É a arma Está viva ainda? Está viva ainda? Parece que é possível Estão preparados ainda? Confirma Descobrindo Estão preparados Sofrido, mas deu certo É, nada mais esquecido de tirar foto no viaduto que está todo explodido após esse confronto final ainda É É a arma de posto, né? É 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 Tchau. Pronto. Pra você, pode colocar... Esse daqui. Um tiro com mais 15 de milho e mais 3 de dano. Fica interessante também se o ponto sobrou. Pra você, pode colocar... Esse daqui de aumentar a defesa de cada inimigo que você vê. E esse aqui, se você matar alguém, você fica imune. Que é a habilidade dos Scrumptures. Esse é o último ponto. A gente pode colocar aqui o Zone, que é muito bom. Situacional pra caramba, mas é muito bom. E aqui, vamos colocar... A área de efeito das granadas aumentada em um quadrado. Ok. Salvo de novo. Opa. 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 se eu pudesse. O porto está primado. Está o assunto preparado? Pronto. Estou fechando o que foi deixado do Codex brain para o rover. Deve ser emitindo o mesmo sinal que o Codex usou para passar por o porto. Excelente. Deixe-nos começar. Já vimos o Codex abrindo um rosto parecido em campo. Eu tenho certeza que seu... ...divice... ... será bem. Só coloca um durex no capacete em cima do bicho. Aqui. Estamos preparados para gravar em todos os espectros. Lembre-se. Vá dentro. Pegue algumas leituras rápidas. E voltarei. Ok? Uou! Você está vendo isso? Parece que nosso sinal foi recebido. ... 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 ou em qualquer lugar na Terra, por isso. Talvez isso seja a raça. Os alienígenas são o poder, se você quiser. Segurados além de qualquer limitação físico. Só uma maneira de descobrir. Vamos. Estamos contando em você. Estou definitivamente bem, Dr. O processo funcionou. Havia um instante em que o dispositivo estava em entre as locais. Mas, uma vez que aconteceu, o português chamou uma segunda signatura. Uma signatura orgânica. Quando não pudemos oferecer uma, isso gerou um tipo de pulso de feedback. Obviamente. Se o Codex cria a porta, essa signatura orgânica deve ser a chave. Bem, melhorarmos a certeza de que temos a chave antes de tentar novamente. Eles gostariam de que isso ocorre em algo orgânico. Acredito. Eu vou reportar nossos conhecimentos ao comandante imediatamente. Antes de gerenciar. Elas são facilmente minimizadas pelos riscos envolvidos na tentativa de operar esse dispositivo dentro dos limites do Avenger. Embora Shen e eu estivéssemos nossas preocupações. Dada essa diretriz de nossa operação. Vimos pouca alternativa a não ser começar a experimentar neste portal o mais rápido possível. Após um período de lento e deliberado aumento de energia. Acompanhado pelo nível adequado de monitoramento. Nos sentimos confortáveis o suficiente para deixar o portal operando em seu estado ocioso. Nesse ponto realizamos uma série de testes simples em vários objetos para entender melhor como os alienígenas usam o dispositivo para transporte. Inicialmente não vimos meios de colocar o portal em um estado ativo. Ou seja, o próprio portal parecia desconsiderar ou ignorar os objetos pelos quais atravessamos. Tem estudado o códex alienígena e sua capacidade de abrir fendas no campo de batalha para implantação. Teorizamos que o portal pode estar vinculado a um sinal ou chave integrada ao próprio códex. Certamente ao espelhar as frequências encontradas nas proximidades do códex. Descobrimos que o próprio portal entra em uma segunda condição ativa. Shane hesitou em relegar seu gremlin de estimação para uso em nosso experimento. Mas reconheceu o valor de ter uma cobagem de teste remoto e não tínhamos outras unidades disponíveis. Infelizmente nossas teorias iniciais sobre a função do portal ignoravam a possibilidade de que ele também estivesse ligado aos componentes biológicos do códex. O gremlin pessoal de Shane sofreu alguns danos relativamente menores durante nosso teste. Mas seu sacrifício levou a uma revelação importante em termos de como poderíamos acessar esse portal e descobrir sua fonte. Agora lembrou o Mimic Beacon? Só agora? Ainda não dá para fazer esses? Eu vou fazer isso a nossa maior prioridade. Olá, Commander. Cadê os Mimic Beacon? Quero fazer. Interessante escolha. Eu vou enviar o Mimic Beacon quando estiver terminado, Commander. O Pai é o nome da Mimic Beacon. O Pai é a polícia da Pai. O Pai é o Mimic Beacon. O que é que é que deve ser? Eu vou enviar a polícia da Pai. Concluy na polícia da Pai. Olha só. O образом da Pai! O Pai! O FSE, o Mimic Beacon. O que é que deve ser? O Mimic Beacon. O que é que deve ser? Mimic Beacon. Aproque o target designado e plantar os x4 Quando eles são armados, move a distância de minimo seguro E level a essa localidade Amém. 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 Espero que essa missão seja só plantar a C4 e sair fora. Vamos matar todo mundo. Menace 1,5. As coordenadas de target estão ligadas. Move para a posição designada e coloque a carga X4. Mais carga X4. Vamos tentar plantar a C4. Tentar chamar o mínimo de atenção possível. E sair fora. Vamos. Estamos com uma equipe de inimigos aqui. Chama o mínimo de atenção possível de C4. Após andar pela primeira vez, já tem que encontrar dois grupos de inimigos. A votação na próxima campanha de Total War vai até quando? Estão pensando em fazer até chegar perto e acabar com o Panty Scar Brain. Estão pensando em fazer até chegar perto e acabar com o Panty Scar Brain. Mas meio que a Tesarina já ganhou, né? Acho que não vai mudar os votos. Não é como se estivesse entregando tantos votos assim todo dia, né? Nossa. Cada lugar que eu ando, parece que piora. Estão no movimento. E também uma coisa que eu tenho refletido bastante aí nos últimos dias. Eu acho que a campanha X3 vai ser minha última, viu gente? É uma decisão aí que eu já estou tentando tomar desde o ano passado. Vocês já sabem, alguns de vocês aí. Mas eu acho que essa é minha última. Estão indo lá agora. Estão indo lá agora. Estou indo lá agora. É melhor não tentar avançar não. Ele vai dar bosta. Se desse eu voltaria vocês aqui, mas não vai dar. Estou com medo desse Sper Z. E esse Sniper com zero de armadura aqui. Os caras estão com a base lá atrás e estão todos protegendo aqui, o que é isso? Ele está passando a corrida aqui Por esses cantolas aqui Um, 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 um Acertei. Afirmativo. O que é que você pode fazer? Affirmativo! Double time! Ficou! Ficou! Starts. Estou bem no cantinho aqui porque não vai ter mais cover ali pra vocês. Move! 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 Montou a guardia. Boa, isso Perfeito Acho que aqui a gente conseguiu evitar já três grupos Se não mais Essa frente tá lotada, gente Vou até dar um save aqui, né? Depois da minha Manobra evasiva Vem para aquela localidade Descobre Descobre Will do. Massima tensão. Massima tensão. Entendido, saindo. Estou tudo sobre isso. Vamos lá. Acabado. Sai. Movimento. Estou pronto. Agora eu consegui entregar ali naquela portinha ali, se não tiver ninguém. É pra isso acho que eu tenho que hackear a torreta. Putz, essa galera voltando vai me quebrar, mano. Tornos hostiles em vista. É de boa, acho que dá tempo. Tem um dronezinho isolado também em cima assim. Hum... Perigosíssimo. A gente dá pra entrar por cima aqui, não dá? Dá pra subir pra escada aqui e dar a volta lá. Tá, vamos lá. Eu fiz muita merda e revelei todo mundo. Tá, eu não sei exatamente como o cara me viu ali, porque eu nem sei quem tá lá dentro, mas enfim... Tem o cara ali do prédio que tá com essa visão toda aí. Tem o cara ali do prédio que tá com essa visão toda aí. Tem o cara ali do prédio que tá com essa visão toda. Ah, meu nariz tá correndo. Ehi! Socorro. Socorro. Estou correndo! Ah, é a esfera... É a grande esfera. Que tudo vê. Good to go. Move, move, move. Subito. On it. Um... 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 Cliquei no pixel da árvore, cara. Um... 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 Um ubiciar. κnt feltlishing dela. Um... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Você pode colocar... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.